O nosso agradecimento ao Padre Francisco Tabone, Prefeitura do Município de Camira, Câmara Municipal de Camira, Rádio Cidade Camira PM 105,9 e Associação dos Cavaleiros do Município de Camira. Somos colaboradores, portanto, deste evento, desta festa, esta noite, amanhã e no domingo, a festa do nosso Padroeiro São José Renato Domazio. Vamos agradecer também a presença do nosso sucesso da Imaterra de Camira, né, daí o menino lá da Imaterra está presente também, beleza? Camira, deixa eu ver uma coisa aqui, Luiz Ponte, você quer ver como é que é a torcida? Quem é corinthiano, dá um grito! Ih, você vai falar com ele? Tem só um corinthiano, o que é isso? Quem é palmeirense, dá um grito! Agora é meu time, agora é meu time. Quem é sandista, dá um grito! Fizeram a média com você, hein? Fizeram a média. Esses palmeirenses e corintianos é fraco. Viu, Mauro? Não te anda, viu, Mauro? É fraco mesmo, você é bem maior. Não deu nada, viu? Ganhamos. Beleza, a dupla de Jandai é do Sul. O Raul, você vai apresentar o nosso. É mista essa dupla, hein? Uma é de Jandai e a outra é de Camira. Rapaz do céu, o cara gosta tanto de viola, tanto de viola, que a mulher está internada e ele está aqui cantando, abençoado. Peraí um pouquinho, peraí um pouquinho, peraí um pouquinho. Gente, agora a coisa é séria, hein? Vamos fazer um minuto de silêncio, um minuto de silêncio em homenagem à pessoa que estaria aqui hoje fazendo o som do lugar de Vaca Silva. O nosso saudoso Valdir Reberino. Um minuto de silêncio. Aí, vamos de viola. Olha lá, Raul. Presenta os meninos. Agora, a nossa querida dupla de Jandai do Sul, Natalino e Altaí. Renato, quando eu estava aí, teve duas duplas que querem, se for possível, cantar depois também. E finalzinho, o Mauro e o presidente da Câmara, Toninho Genoves, eles querem cantar aquela música Saudade de Minha Terra e o Amargurado João Carreiro. Também me pediu que também querem cantar, campeão, está sentado ali, é o campeão. E o prefeito Toledo. Cortou, agora as pernas. Vamos lá, vamos seguir. Então, o campeão está aí, quer cantar também com o prefeito Toledo. O Toledo vai cantar aqui.